Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um conteúdo, com mais um vídeo pra você. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo, tá? Porque eu sei que é a dúvida de muitas pessoas, eu sei que o conteúdo desse vídeo pode ajudar muita gente, assim como me ajuda e já me ajudou. Eu quero que você entenda, se você entender esse processo, você vai conseguir vender muito mais. Seguinte, vamos pensar sobre redes sociais, vamos pensar sobre Facebook, YouTube e Instagram, tá? As principais hoje do momento. Entenda o seguinte, as pessoas estão lá para socializar, certo? As pessoas estão na rede social para socializar, pra ver a foto do amigo, pra ver não sei o que é da mãe, do pai, do irmão, pra mostrar onde elas estão indo, ah, estou numa festa, olha que legal, estou bebendo não sei o que, é isso que a gente faz, né? Tanto que as pessoas que não têm uma vida que possa ser mostrada, elas não usam muito rede social. Aquelas pessoas que têm uma vida mais badalada, toda hora, ah, foto no restaurante X, foto com o meu novo Porsche, né? Quem tem um chevette velho não fica postando foto, nossa, obrigado Deus. Não, é a realidade, eu estou dizendo o que eu vejo, tá? Então o primeiro passo que eu tenho que entender é isso, as pessoas estão lá para socializar. É legal você ir numa festa com 10 amigos e ter um amigo chato no meio ali, tentando te vender marketing multinível? Cara, não, tem que entrar comigo, olha só, eu ganhei isso, vai ter um cruzeiro no final do ano. Cara, não, beleza, amanhã a gente conversa ali, tranquilo. Aí tu está lá curtindo a tua festa e aí vem o cara de novo para o outro amigo. Cara, seguinte, o fulano ele vai entrar, velho, tu tem que entrar, cara. Ano que vem tem um cruzeiro, a gente tem que ir junto. E tu diz, ah, cara, beleza, mas assim, semana que vem a gente marca. E aí está todo mundo dançando lá e o cara de novo, ô, 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 irmão, olha só, vamos entrar nós três aqui, porque daí vocês entram hoje, vocês vão pegar os pontos e mimimi. Então eu digo, cara, desculpa aí, mas não dá, velho, não dá, isso aqui é uma festa, certo? Tu entendeu que é uma festa ou tu veio aqui para vender? Ah, não, desculpa. O que esse cara está fazendo? Ele está tentando vender no meio de uma festa, que não é um local de venda, certo? Mas, Marrone, como que, se eu sou um vendedor de marketing multinível, como que eu vou conseguir ter sucesso, ter pessoas, se eu não posso fazer isso? Cara, pensa na vida. O que você compra? Pensa como que você compra. Vamos pensar, precisa de todas as mulheres, que é um público mais comprador por desejo. Por exemplo, cheguei na festa, coloquei o perfuminho lá da marca que eu vendo, vou curtir a minha festa, quando eu passo pelo cara de gofano, tudo bom, cara? Seguinte, ó, experimenta aqui, eu coloquei um perfume novo, vê se tu curte. Cara, que perfume show. Pois é, cara, isso aqui é daquela marca que eu te falei que eu estou trabalhando. Uma hora eu passo para a casa para te mostrar. Bah, cara, show de bola, beleza. Aí vai curtir a festa, se o perfume realmente for bom, até o final da festa ele vai estar lá ainda. Aí tu vai cumprimentar o cara na hora de ir embora, o cara, ô meu, aquele perfume que tu colocou, bah, muito top, hein? Pois é, te falei. Aí outro dia tu tá indo pra academia, tu viu o cara, tô, ô cara, seguinte, experimenta esse shake aqui, o cara toma, nossa cara, que shake bom. Pois é, é daquela marca que eu tô trabalhando que eu te falei. Sério, cara? Sim, é daquela marca que eu tô trabalhando. Nossa, cara, eu preciso conhecer isso aí. É assim que você vende. É assim que a vida real funciona. Se eu sair agora aqui na rua, tem um mercado na esquina, tá? Tem dois mercados, um na frente do outro. Se eu sair agora pra ir no mercado, não é porque o outro cara veio na minha frente e entregou um panfleto e disse, o cara, vai lá que eu te dou desconto. Não é isso que vai me convencer ir lá. Agora, se ele me trouxer um panfleto com algo que aquele primeiro não tenha ou com algo que realmente possa ser bom, eu vou querer ir lá, entendeu? Se no momento não tiver fechado, pode ser que eu queira ir lá. Eu preciso entender esse processo de vendas. O que eu faço no Instagram e Facebook? Eu crio desejo. Vamos dizer que eu venda infoprodutos, tá? Tenta imaginar essa cena você vendendo produtos pela internet, tá? E aí você quer convencer as pessoas a fazerem o mesmo com você pra fazer teu curso. Tu não vai ficar divulgando a cada meia hora, pessoal, duas vagas para o meu curso. Pessoal, tem horários pra hoje. Isso não funciona. O que eu vou fazer? Eu vou criar o desejo. Se eu tenho lá, se eu tenho resultado, eu vou tirar uma foto de alguma forma que apareça o meu carro. De alguma forma que apareça descansando no meio da tarde. De alguma forma ainda no cinema com o meu filho. Não é que alguém venha e diga, ô Marrone, cara, me explica uma coisa. O que que tu faz da vida? Sério? Eu te pergunto isso porque eu vejo que tu tá no cinema, que tu tá indo, que tu tá na academia três da tarde. O que que tu faz da vida? Eu sei que tu tem uma vida legal. O que que tu faz? Ah, cara, então. Lembra aquele negócio que tinha que ir pro produto? Pois é. Eu vendo produto digital. E aí eu vendo um processo automático que eu posso ficar curtindo a vida enquanto as coisas acontecem. Cara, é demais. Como é que funciona isso aí? Eu preciso criar o desejo. A rede social cria o desejo. Vou te dar um exemplo que qualquer pessoa pode entender. Até minha mãe entenderia. Por que que eu digo isso? Porque é fora da internet. É fora da venda, tá? Minha mãe não usa grande coisa de rede social, mas ela vai entender porque é vida real. Imagina que você é um cara solteiro e você quer arranjar uma namorada, tá? Você é um cara solteiro e você quer arranjar uma namorada. Você tem duas formas de fazer isso. A errada e a certa. A errada é você mostrar que você é um cara solteiro. O tempo todo. Entende? Gente, você tá lá. Foto tua no sofá vendo Netflix. Ai, Netflix sozinho. Foto tua indo caminhar sozinho. Ai, mais uma caminhada sozinho. Aí tem uma foto tua indo trabalhar. Indo trabalhar. Deus me ajude. Aí uma foto tua fazendo janta sozinho. Nossa, jantando sozinho. Você tá dizendo? Cara, eu sou solteiro e tô querendo alguém. Eu tô desesperado por alguém. Só que, obviamente, a gente sabe que todo produto que fica na prateleira por muito tempo não é bom. Se fosse bom, ele não ficaria na prateleira por muito tempo. Esse é o conceito de vida, certo? Qualquer carro que não tenha venda, ele vai baixar o preço porque ninguém quis. Agora, coloca um carro que saiu todo ele no primeiro mês. No segundo mês, ele vem mais caro. Por quê? Porque as pessoas comprovaram que ele é bom. Agora, você é um cara solteiro, você tem a sua vida, só que você apresenta a sua vida de uma forma interessante. Por mais que você esteja vendo o Netflix sentado a noite toda no sofá, você vai mostrar que você, na verdade, está estudando sobre, sei lá, qual assunto. Por mais que você esteja cozinhando sozinho, você vai dizer o quê? Uma nova receita para apresentar para os amigos no final de semana. Por mais que você esteja indo caminhar sozinho, você vai estar mostrando que aquele momento é especial para você. Ou seja, é um momento que eu realmente me dedico para mim. Se você estiver indo na festa de um amigo seu, você vai estar mostrando que aquele ambiente te agrada. As pessoas vão dizer, cara, será que o Fernando está solteiro? Porque, nossa, eu acho a vida dele tão interessante, cara, eu acho a vida dele tão bacana. Será que ele está solteiro? O que está criando aí? Desejo. Eu dou o mesmo exemplo sempre. Entenda que as pessoas, elas não entram no Facebook agora, aqui no celular, com o cartão de crédito numa mão, mexendo no... Elas não fazem isso. Ah, não, Marroni, minha mãe, ela abre o cartão e aí mexe na internet. O que ela vê de bom, ela vai lá e compra. Se fazer isso é por três meses, depois ela vai quebrar. Então, eu tenho que pensar nisso aí. As pessoas não estão fazendo isso. O que eu faço na rede social? Eu gero desejo. Vou mostrar, galera. Estou ensinando hoje como que eu vendo R$100 por dia. Está aqui o comprovante mostrando o que eu fiz na última semana, R$700. Se você quiser saber disso, entra na minha lista que vai ser show de bola e começa a quinta-feira. Se a pessoa entrar na tua lista, está beleza, senão tu faz um outro anúncio, entende? Então, esse é o processo. Não é dizendo, você gostaria de ganhar entre R$100 e R$1.000 por mês? Fale comigo. Cara, desculpa. Se tu ganhasse R$100 e R$1.000 por dia, tu não estaria na internet. Estaria de férias no Dubai. Então, cuidado com isso, tá? Então, use o Instagram, o Facebook e o YouTube para criar o desejo. Marrone, o que eu faço na prática? Eu vou te dizer. Se você é um advogado, você vai mostrar primeiro você trabalhando, né? Você no processo ali, ah, mais um dia de trabalho no escritório tal. Galera trabalhando, você com uma mesinha cheia de papel, né? Você indo no fórum, aqueles esquemas que advogado faz. Aí, tu vai encontrar com um possível cliente ou com um cliente no meio da tarde. Aí, se tu puder, tu tira uma foto com ele. Ou tira uma foto com o teu sócio. Aí, no final do dia, tu vai falar alguma coisa. Ah, gente, hoje foi muito bacana no escritório porque nós conseguimos ganhar uma causa em relação a isso. Nós fizemos isso, isso e isso. É isso que tu mostra. Os bastidores. Para que alguém que esteja te seguindo diga, cara, tu falou que tu ganhou uma causa na área de, sei lá, de processo contra a empresa. Eu tenho um processo também numa empresa rolando. Tu consegue dar uma olhada pra mim? Gerou desejo. Poxa, eu vi que tem um escritório e tem várias pessoas. Pô, legal isso aí, cara. Como é que são os valores de vocês? Ou, eu vi que tu trabalha sozinho. Onde é que é teu endereço pra que eu posso te visitar? Entende? É desejo. É conversa. Tem que parar com esse desespero. Tem que parar com ir numa festa e dizer, tudo bom? Quer namorar comigo? Oi, tudo bom? Quer namorar comigo? Oi, tudo bom? Quer namorar comigo? Quem faz isso é perdedor? Você tem que criar o desejo, tá? Pense nesse processo. Legal. Como é que eu faço isso no Instagram? Pô, eu sou terapeuta, como tem muito terapeuta na internet. Você vai mostrar o seu dia a dia. Galera, hoje eu estou aqui começando os atendimentos, sala organizada, ó. Aí no meio do dia, hoje eu estou atendendo um fulano de tal. Pô, um cara muito bacana, conheço ele desde tanto. Aí no final do dia, nossa, esse registro de uma palestra que eu fiz lá em tal lugar. Estarei voltando pra lá de novo. Ou seja, você é ativo. Não é só mostrar a cura e você não faz nada. Você nem tá curado, tá? A coach é a mesma coisa. Você vai mostrar o seu processo do dia. Você precisa vender a vida, viver a vida que você vende. Tá? Então, crie e desejo. Marrone, YouTube, mesma coisa. Cria vídeo assim como esse que eu tô te falando. Só que você vai fazer sobre o seu produto. Você vai fazer sobre você, gente. Estou começando um curso de inglês em tal lugar e eu queria mostrar pra você o seguinte. Olha só, eu quero fazer uma ligação desse curso com tal coisa. Vejam como é interessante, porque no meu trabalho eu uso isso e no curso eu aprendi aquilo. Use Facebook, Instagram e YouTube para criar desejo. Essa é a palavra. Como que eu crio desejo a partir da minha rede social? Não sabe? Copia alguém que faz isso direito. Modela uma empresa do teu ramo ou de outro ramo que faça isso bem. Tá bom? Se tiver dúvida, coloca no comentário e manda lá me sair. Vai ser um prazer estar te respondendo. Tá bom? Grande abraço. Fique com Deus e até mais.